Muito bem, olá a você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos continuar então o estudo sobre domínios que nós iniciamos no vídeo anterior, onde nós definimos o que vem a ser o conceito de divisibilidade, que significa um elemento dividir o outro, e nós também definimos e vemos algumas propriedades, ou na verdade uma propriedade de elementos associados. Nesse vídeo de agora, nós queremos basicamente falar sobre elementos primos e elementos irredutíveis em um domínio. Essas palavras, essas expressões primos, elementos primos e elementos irredutíveis, ou pelo menos primos e irredutíveis, não são palavras novas para quem está acompanhando os vídeos. Nós sabemos, por exemplo, o que é um número primo, isso é um conceito da teoria dos números, nós estudamos, em alguns vídeos atrás, ideais primos, nós também estudamos polinômios irredutíveis, nós temos inclusive alguns critérios de irredutibilidade para polinômios com coeficientes inteiros, e assim por diante. Então, essas duas expressões primos e irredutíveis já são palavras conhecidas no nosso universo das estruturas algébricas. E agora, a partir de agora, nós queremos dar a definição mais geral possível no sentido de estar trabalhando em domínios. Então, o que nós fizemos em casos particulares, como, por exemplo, nós definimos o que vem a ser um número primo. Número primo, você fala para número inteiro, certo? Você não fala, por exemplo, em número primo nos racionais, você fala em número primo para os inteiros, isso que, no caso, é um domínio. O outro, nós também falamos em polinômios irredutíveis. Então, polinômios irredutíveis, quando nós falamos, nós tratamos de polinômios irredutíveis com coeficientes num domínio de integridade. Ou então sobre um corpo, que é o mais comum. Então, agora, nós queremos estudar esses conceitos no contexto mais geral, no contexto de domínios gerais. Então, todas as definições e os resultados que virão a partir de agora, eles vão valer para domínios gerais, para domínios quaisquer, e não para domínios específicos, como os inteiros ou, então, o anel de polinômios. Então, nesse sentido, o estudo agora é bem abrangente e ele é bem geral. Então, vamos lá. A primeira coisa é definir o que vem a ser um elemento irredutível. Então, um elemento vai ser irredutível se ele satisfizer duas coisas. Três, na verdade. Primeiro, ele não pode ser um elemento nulo. Então, um elemento não nulo é irredutível se ele satisfazer duas propriedades. A primeira delas, ele não pode ser um invertível. E a segunda, se você conseguir quebrar esse seu elemento como um produto de dois elementos, então é porque um dos dois elementos obrigatoriamente tem que ser um invertível. Então, para um elemento ser irredutível, ele não pode ser zero, ele não pode ser um elemento invertível. E, se você quebrar ele como produto de dois, um desses dois elementos aqui, o B ou o C, ele obrigatoriamente tem que ser um elemento invertível. Tem que ser um elemento invertível. Observe o seguinte, que os dois não podem ser invertíveis ao mesmo tempo. O B e o C não podem ser invertíveis ao mesmo tempo, porque se eles forem ambos invertíveis, o produto vai ser invertível e, então, o A também vai ser invertível. Isso vai ter uma... Isso vai contradizer que tem um. Então, um dos dois tem que ser um invertível e apenas um deles. Isso para ser irredutível. O que vem a ser um elemento redutível? Então, assim, é a negação de irredutível. Quase isso. Quase isso. Então, para começar, para um elemento ser redutível, ele não pode ser zero. Então, um elemento não nulo vai ser redutível se ele não for uma unidade. Se ele não for uma unidade. E, se você puder quebrar ele como um produto de dois elementos, e nenhum desses dois elementos é uma unidade. Então, redutível é nesse sentido, no sentido de você poder quebrar ele como um produto de dois, você desmembra ele como um produto de dois elementos, e nenhum desses dois elementos é um elemento invertível. Isso é o que significa um elemento ser redutível. Irredutível significa que ele não é uma identidade, ele não é um elemento invertível, e você também não consegue quebrar ele. Ele é, basicamente, um elemento inquebrado. Se você quebrar ele como um produto de dois, um dos dois elementos acaba sendo uma unidade, um elemento invertível. Uma coisa importante a se observar aqui é que os elementos invertíveis e o zero, eles não se classificam nem como redutíveis e nem como irredutíveis. Eles não são nenhuma e nem outra. Eles são duas classes separadas de elementos do seu anel. Então, o seu anel, ou o elemento é nulo, ou o elemento é invertível, ou o elemento é uma unidade, ou ele é zero, ou ele é invertível, ou ele é um redutível, ou ele é um irredutível. Então, a classificação é basicamente essa. Então, elementos, o zero e os invertíveis não são nenhuma e nem outra. Como eu já tinha dito, o irredutível significa, então, que você não pode quebrar o seu elemento como produto de dois não invertíveis. No vídeo anterior, nós mostramos a seguinte proposição, que se você tem dois elementos no seu domínio, um deles é um invertível, então, um elemento B vai ser associado ao invertível, sem somente ser esse B, também é um invertível. Ou seja, elementos invertíveis só podem ser associados a um outro elemento invertível. Essa é a única possibilidade de um elemento ser associado a um invertível, se o próprio elemento for invertível. E esse é somente C. Se o elemento é invertível, então, ele é associado a outro invertível. Se o A é invertível e é associado a outro elemento B, esse B também tem que ser um invertível. Certo? Basicamente é isso. Falei, falei, falei. E o que eu quis dizer é um elemento associado a um invertível também é invertível. Nós vamos usar isso para mostrar o seguinte lema, que se você tem A um elemento irredutível, A é irredutível e B é associado a A, então o B também vai ser irredutível. Ou seja, qualquer elemento associado a um irredutível continua sendo um irredutível. Certo? Isso aqui nós vamos mostrar agora. Esse é o primeiro lema do nosso vídeo. Então, vamos pegar dois elementos, A e B. A é um irredutível e B é um elemento associado ao A. Nós queremos mostrar que esse elemento B é um irredutível. Primeiro, como o A é diferente de zero, porque ele é irredutível, então ele já é diferente de zero, e como o B ele é associado ao A, então o B tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Por que isso acontece? Porque se o B e o A são associados, então o B divide A. Então o B é um divisor de A. Como o B é um divisor de A, nós estamos assumindo que todos os nossos divisores são diferentes de zero. Essa é uma forma de você ver. A outra forma é a seguinte. Suponha que o B seja zero. Se o B é zero, como o A é B vezes uma unidade, então o A obrigatoriamente teria que ser zero também. Ele seria zero vezes uma unidade que dá zero. E aí seria uma contradição com o A ser diferente de zero. Então não tem jeito. O B tem que ser diferente de zero. Bom, a segunda coisa é, como o A não é uma unidade, como o A não é uma unidade, e ele é associado ao B, o B também não pode ser um invertível. Como o A não é invertível, como o A não é invertível, e o A é associado a B, o B também não pode ser um invertível. Por quê? Porque se o B fosse invertível, o fato deles serem associados implicaria que o A também é um elemento invertível. Isso segue da nossa proposição. Essa proposição que eu acabei de passar aqui para você. Essa daqui. Essa aqui. Um elemento é associado a um invertível, sem somente ser ele mesmo for um invertível. E o A não é invertível, o B também não pode ser. Para terminar de mostrar que o B é irredutível, nós vamos supor, então, que o B pode ser escrito como um produto de C por D. O que nós temos que mostrar? Nós temos que mostrar que o C é invertível ou que o D é invertível. Uma das duas coisas nós temos que mostrar. Então, vamos lá. Bom, como o B é associado ao A, por definição, existe um invertível, existe o elemento invertível de R, tal que o A é igual a B vezes esse elemento invertível U. Certo? Bom, mas como o B, como o B você pode, nós estamos supondo que ele é C vezes D, eu posso substituir aqui, então fica Cd vezes U, e aqui fica C vezes DU. Certo? Bom, agora observe, o A é um elemento irredutível. O A é um elemento irredutível e eu acabei de quebrar ele como um produto de dois elementos. Então, não tem jeito. Ou o C é um invertível ou o D vezes U é um invertível. Uma das duas coisas tem que acontecer. Se o C for um invertível, acabou. Bom, esse O aqui que nós queríamos mostrar estará satisfeito. Se o C for um invertível, acabou. Esse O vai ser verdadeiro e acabou a demonstração. Agora, se o invertível for o D vezes U, ou seja, se D vezes U é um certo V que é um invertível, então esse D eu posso escrever assim, posso escrever ele como V vezes U a menos 1. O V e o U a menos 1 são invertíveis, então o produto de invertível é invertível e o D seria um invertível e aí esse O aqui também estaria satisfeito. Certo? Então, o que nós acabamos de mostrar? Que elementos associados a um irredutível também são irredutíveis. Certo? Esse é o primeiro lembro. Bom, agora nós vamos, então, partir para a definição do que vem a ser um elemento primo. Nós já sabemos o que é um número primo, já sabemos o que é um ideal primo e agora nós vamos definir, então, o que vem a ser um elemento primo em um domínio. Então, um elemento não nulo é primo se ele satisfazer duas coisas. Primeiro, não pode ser um invertível e segundo, para quaisquer elementos A e B em R e o P divide o produto, então o P divide um dos dois fatores. Essa é uma propriedade, essa definição, ela provém lá dos números primos. O número primo tem essa propriedade. O número primo divide um produto, sem somente ser, ele divide um dos dois fatores. ou seja, se um número primo divide um produto, então ele divide um dos dois fatores. Os algebristas pegaram essa ideia, pegaram essa propriedade de número primo e passou ela para o caso geral e disse, olha, a definição de primo é essa. Se o elemento divide um produto, então ele tem que dividir um dos dois fatores. Ou ele divide o A, ou ele divide o B. É claro que nós excluímos aqui, de novo, dos números, dos elementos primos, da mesma forma que nós excluímos lá em irredutíveis, o zero e os invertíveis. Esses caras nós vamos excluir. Certo? Bom, vamos lá. Então essa é a definição de primo. Essa é a definição de elemento primo. E o que nós vamos mostrar agora? Da mesma forma que nós mostramos que elementos associados a um elemento irredutível continuam irredutível, aqui nós também queremos mostrar que isso olha para primo. Ou seja, elementos associados a um primo continuam sendo um elemento primo. Então se B é associado ao A e o A é primo, então B é primo. É isso que nós vamos mostrar agora. Certo? Bom, vamos pegar então dois elementos A e B. O A primo e o B associado ao A. Então, da mesma forma que nós acabamos de mostrar no lema anterior, o B é diferente de zero, porque o B é associado a um elemento não nulo, então esse elemento tem que ser não nulo. E o B também não é invertível. Por quê? Porque ele é associado a um elemento não invertível. Então o B também não pode ser invertível. Se fosse invertível, o A, por ser associado a esse invertível, ele seria invertível também. E aí seria uma contradição com a definição de primo. Então o B não é invertível. Para mostrar que ele é primo, nós vamos ter que supor que o B divide um certo CD e mostrar que o B divide C ou que o B divide D. Uma das duas coisas tem que acontecer. É isso que nós vamos mostrar a partir de agora. Então vamos lá. O que nos diz a hipótese? A hipótese fala o seguinte, que o B é associado ao A. E nós já vimos no vídeo anterior que dois elementos são associados sem somente ser um divide o outro e o outro divide o um. Ou seja, B é associado ao A, sem somente ser A divide B e B divide A. Isso é uma propriedade de elementos associados que nós vimos no vídeo anterior. Bom, então essas duas coisas aqui têm que acontecer. acontecer. Agora vamos lá. O que nós temos? Nós temos que o... Desculpa. Aqui. Ó. Aqui. O A divide B. Nós temos isso, que o A divide B. Nós também temos que o B divide o CD. Então por transitividade, que nós também vimos no vídeo anterior, a relação de divisibilidade, a relação divide, ela é transitiva. Então A divide B e B divide CD, então o A divide o CD. Mas o A, por hipótese, é primo. Como ele é primo e ele divide um produto, então ele tem que dividir um dos dois fatores. Então ou o A divide C ou o A divide D. Certo? Disso, do B, do B dividir A. E da transitividade, nós temos o seguinte, que o B divide C ou o B divide D. Vamos ver. Vamos lá. vamos organizar. O A divide C ou o A divide D. Certo? Então, o A divide B, deixa eu ver, aqui, desculpa. Isso. B divide A. B divide A. nós temos que o A divide C ou o A divide D. Então, por transitividade, B divide A, A divide C, B divide C, ou, como B divide A e A divide D, o B, obrigatoriamente, tem que dividir o D. Obrigatoriamente, não. então, o B divide C ou o B divide D. Por causa disso daqui, isso nós temos, aqui, B divide A, isso é uma coisa que nós temos. Uma dessas duas coisas aqui tem que acontecer. Se acontecer a primeira, então, o B vai dividir o C por transitividade. Se acontecer a segunda, então, o B vai dividir o D também por transitividade. Aqui, o B divide A e o A divide D. Está certo? Então, B divide C ou B divide D, que era exatamente isso que nós queremos mostrar. Está certo? Então, esse lema aqui, ele está provado. Elementos associados a um elemento primo continuam sendo um elemento primo. O que nós vamos mostrar agora? Esse lema dá uma relação entre um elemento ser primo e um elemento ser irreductível. E ele fala o seguinte, e se você tem um elemento primo, ele é irredutível. Todo primo é irredutível. Está certo? Então, se você for no supermercado, toma cuidado, usa máscara. Se você for no supermercado e encontrar na prateleira um elemento primo, você pode comprar ele como irredutível. Todo elemento primo é irredutível. E é isso que nós vamos mostrar agora. Então, vamos tomar A um elemento primo. Por definição, se nós queremos, por definição, ele é diferente de zero e por definição também ele não é um elemento invertível. Então, a primeira propriedade de ser irredutível já está satisfeita. Ele é um elemento não nulo e ele também não é invertível. Então, o primeiro item da definição de irredutível está satisfeito. E agora, o que nós vamos fazer para mostrar que ele é irredutível? Vamos supor que ele possa ser feito como produto de dois elementos, C vezes D, e nós vamos mostrar que o C é um invertível ou que o D é um invertível. Uma das duas coisas tem que acontecer. Isso é o que nós vamos mostrar a partir de agora. Bom, o que nós sabemos? Nós sabemos que a relação de divisibilidade é reflexiva, ou seja, nós sabemos que o A divide A. Como o A divide A e o A é igual a CD, então o A divide o CD. Mas, espera lá. O nosso elemento, ele é irredutível. Se ele é irredutível, se ele é irredutível, desculpa, ele é primo, né? Desculpa. O A é primo. Como o A é primo e ele divide um produto, por definição, ele divide um dos dois fatores. Então, ou o A divide C ou o A divide D. Uma das duas coisas tem que acontecer. Vamos imaginar que o A divide C. Se o A divide C, existe um X em R, tal que o C pode ser escrito como A vezes X. definição de divisibilidade, né? E aí, nós temos o seguinte, o A, eu sei que ele é igual a C vezes D. O C, eu acabei de escrever ele como A vezes X. Então, eu posso substituir aqui no lugar do C, eu posso colocar A vezes X. Está certo? O A, o A é um elemento não nulo. Então, eu posso cortar ele aqui dos dois lados da igualdade, está vendo? E aí, eu vou ter que o X vezes D é 1. Se o X vezes D é 1, significa que o D é uma, é um invertível. E aí, esse O aqui estaria aprovado. Então, se o A divide C, eu consigo concluir que o D é um invertível. Por outro lado, pode acontecer do A dividir o D. Se o A dividir o D, vai existir um elemento Y em R, e o D é A vezes Y. E aí, eu faço as mesmas contas. Eu sei que o A é C vezes D. Venho aqui, no lugar do D, eu troco por A Y. Posso comutar, porque eu estou em um domínio e todo domínio é comutativo, então, eu posso fazer isso. E aqui, posso aplicar a lei do corte, porque nós estamos em um domínio. Então, vale a lei do corte em um domínio. E aí, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que o C vezes Y que não é igual a 1. Então, eu vou ter que o C vai ser um elemento invertível. Então, não tem jeito. Ou o D é um invertível, ou então o C é um invertível. E, portanto, todo elemento primo é um elemento irredutível. Você pode se perguntar o seguinte, será que todo irredutível é primo? E aí, nós vamos ver que isso não é sempre verdadeiro. Nem todo elemento irredutível é primo. Isso depende do seu domínio. E nós vamos ver isso mais adiante. Nos vídeos futuros, nós vamos ver que essa recíproca, ela não vale. Nós vamos ver isso como um contra-exemplo. Porém, tem uma certa classe de domínios em que isso vale. Quais são esses domínios? São os domínios de ideais principais. Vamos relembrar o que é um domínio de ideais principais. Então, um domínio, ele é dito ser um domínio de ideais principais. É a última vez que eu vou falar essa expressão. Domínio de ideais principais é muito grande. Eu vou abreviar por DIP. Então, o nosso anel vai ser, o nosso domínio vai ser um DIP se todo ideal, se todo ideal é gerado por alguém, é gerado por algum elemento. Está certo? Então, isso vem a ser um DIP. Nós já sabemos, dá uma olhada na aula 23, aula 23, parte 3, exemplos de ideais, lá nós mostramos que todo ideal dos inteiros é gerado por um certo elemento. É esse certo elemento por causa disso, já que todo ideal dos inteiros é gerado por um elemento, então ele é um DIP. Na aula 30, parte 1, divisão de polinômios e aplicações teóricas, nesse vídeo aqui, nós mostramos o seguinte, que se K é um corpo, então o domínio, o anel de polinômios K de X, também é um DIP. ou seja, todo ideal, nós mostramos lá, que todo ideal do K de X, ele é gerado por um polinômio, e portanto, ele vai acabar sendo um DIP. O que nós vamos mostrar agora? Agora nós vamos mostrar que aquela recíproca, daquele último lema, ela vale em DIPs. Em domínios de ideais principais, todo elemento irredutível é primo. Nós já sabemos, primo implica em irredutível. Agora nós vamos mostrar o seguinte, nos DIPs, irredutível implica em primo. Então o que nós temos? O conceito de primo e o conceito de irredutível, nos DIPs, coincidem, é a mesma definição. Então por isso que, quando nós vamos estudar os números inteiros, lá na disciplina de teoria dos números, nós não falamos em elementos irredutíveis, lá nós falamos em números primos. Lá nós usamos a expressão primo. Por quê? Porque como os inteiros é DIP, e num DIP, primo e irredutível coincidem, são o mesmo conceito, então lá não faz sentido você falar em elementos irredutíveis. Ou você fala em elementos irredutíveis, em inteiros irredutíveis, ou você fala em inteiros primos. Lá se optou, se optou por falar em elementos primos. Isso tem a ver com primo, com primeiro, isso tem toda uma questão histórica de por que é que lá nos inteiros eles são chamados de primos e não de irredutíveis. Quando você passa para polinômios, quando você passa para polinômios sobre um corpo, lá você também fala, lá você não fala em polinômios primos, lá você fala em polinômios irredutíveis. E aí eu não sei qual é a parte histórica aqui, mas o seguinte, por que vamos falar em irredutíveis e não vamos falar em primos? Uma vez que esses dois conceitos, eles coincidem, já que o anel de polinômios sobre um corpo é um DIP. Então, no anel de polinômios, no anel de polinômios, e nos inteiros, pelo menos nesses dois domínios, irredutível e primo coincidem. E fora todos os outros DIPs que nós vamos encontrar daqui para frente. Está certo? Então, vamos lá. Vamos à demonstração. Vamos pegar R, um DIP, e P, um elemento irredutível. Nós queremos mostrar que ele é primo. Está certo? Por definição, o P não é zero, porque ele é irredutível, e ele também não é um elemento invertível, porque a definição de irredutível exclui essas duas possibilidades de um elemento que seria irredutível. Então, não é zero, e também não é um elemento invertível. Bom, para nós mostrarmos que ele é primo, para nós mostrarmos que ele é primo, nós temos que supor que ele divide um produto, e temos que mostrar que ele divide um dos dois fatores. É isso que nós temos que mostrar. Aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos supor que o P divide um produto de AB, divide o produto AB, e nós vamos supor que o P não divide A. Nós temos que mostrar no final das contas, quando nós chegarmos aqui embaixo, no final do slide, nós vamos ter que chegar à conclusão que o P divide B. Como que nós vamos fazer isso? Não sei, mas essa é a conclusão que nós temos que chegar. E nós queremos mostrar que o elemento é primo, né? Supor que ele divide um produto, supõe que ele não divide um dos fatores, mostra que ele divide o outro fator. Sempre assim. Então, vamos lá. Nós temos que usar o fato do F ser um domínio de ideais principais. A hipótese de ser DIP, ela tem que ser importante. E ela vai ser importante no seguinte sentido. O P é o elemento irredutível, e o A é o elemento que o P não divide. Tá certo? Então, nós temos o seguinte. O ideal gerado pelo P, mais o ideal gerado por esse A, que o P não divide, a soma desses dois ideais é um ideal. Como a soma desses ideais é um ideal, e nós estamos num DIP, esse ideal soma tem que ser gerado por alguém. Então, tem que existir um C que gera o ideal soma. Do ideal gerado pelo P e do ideal gerado pelo A. Certo? Bom, nós sabemos que o gerador pertence ao ideal gerado por ele. Então, o P está nesse ideal. Todo ideal está contido na soma. Então, o P pertence a esse ideal, esse ideal está contido na soma. Então, o P pertence à soma. A soma é o ideal gerado pelo C. Então, o P pertence ao ideal gerado pelo C. Como o P pertence ao ideal gerado pelo C, o P pode ser escrito como C vezes D. Claro. Ele está no ideal gerado pelo C. O P é C vezes C vezes D. Mas, pela hipótese, o P é irredutível. Então, o nosso elemento P é irredutível e eu acabei de escrever ele como produto de dois elementos. não tem jeito. Um desses dois fatores tem que ser um invertível. Ou o C é um invertível ou o D é um invertível. Vamos ver o que acontece se o D for invertível. Se o D for invertível, então, olha só. O ideal gerado pelo P é o ideal gerado pelo C vezes D, já que o P coincide com o CD. P é igual a CD. Então, o ideal gerado pelo C e o ideal gerado pelo CD é o mesmo. O problema é que se o D for um invertível, o ideal gerado pelo CD é igual ao ideal gerado pelo C. Esses dois ideais aqui acabam coincidindo. Como esses dois ideais coincidem, então, eu tenho que o ideal gerado pelo P é igual ao ideal gerado pelo C. Eu vou voltar aqui em cima nessa equação aqui e vou trocar ideal gerado por C por ideal gerado por P. Está certo? Então, ideal gerado por P mais o ideal gerado pelo A, a soma desses dois ideais, dá o ideal gerado pelo P. Está para lá. E isso aqui acontece, então, o elemento A que pertence a esse ideal, portanto, pertence à soma, vai também pertencer ao ideal gerado pelo P. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter que o A é P vezes alguém. Se o A é P vezes alguém, significa que o P divide A. Isso é uma contradição. Estamos assumindo que o P não divide A. Está certo? Então, moral da história, o D não pode ser um elemento invertível, porque se ele for, dá bode. Se ele não pode ser invertível, é o C que tem que ser invertível, porque ou o C é invertível ou o D é. Um dos dois tem que ser. O D não pode ser. Acabamos de excluir essa possibilidade. Então, é o C que tem que ser invertível. Se ele é o invertível, o ideal gerado por ele é o anel todo. Todo elemento invertível gera o anel todo. O ideal, né? E, portanto, o ideal gerado pelo P somado com o ideal gerado pelo A, olha aqui, que é igual ao ideal gerado pelo C, que é R. Então, essa soma aqui dá o próprio R. Então, como o R tem identidade, tem identidade? Então, 1 pode ser respeito como um elemento daqui, mais um elemento de lá. Ou seja, existe em X e Y, tal que 1 é igual a PX mais AY. Um múltiplo de P mais um múltiplo de A. Isso tem que dar 1. Porque o 1 está lá dentro. Multiplica ambos os lados, multiplica ambos os lados por B. Como tudo é computativo, eu posso escrever P vezes B vezes X, A vezes B vezes Y. Está certo? Então, o B é escrito como essa soma aqui. Agora, observe o seguinte. O P divide esse primeiro fator aqui, esse primeiro somando. O P também divide esse segundo somando aqui. Por quê? Porque o P divide AB. Se o P divide AB, o P também divide ABY. Isso é uma propriedade lá, de divisibilidade que nós vimos no vídeo anterior. E o P divide isso daqui é fato, porque o P é um fator, né? É um fator desse produto, então o P divide. P divide esse fator, P divide esse somando, P divide esse somando. Divide isso e divide isso, divide a soma. Mas a soma é B, então o P divide B. Que era o que nós queríamos. Nós queríamos chegar aqui no final do slide, lembra? Mostrando que o P divide B. Então, acabamos de mostrar e, portanto, o P é um elemento primo. Então, observe. Foi importante o fato de ser DIP? Foi extremamente importante. Aonde? Aqui, ó. Aqui foi importante o fato do nosso domínio ser de ideais principais. Como é extremamente importante aqui, então ela é uma hipótese extremamente necessária. Outra coisa também que é bastante importante é o fato de ser comutativo e de ter identidade. Tá certo? Bom, com isso, então, nós chegamos ao fim desse vídeo. Você pode chegar. Isla de 12 de 12. Espero que você tenha gostado. É bem geral. Isso aqui é completamente geral. Não estamos mais em anéis específicos, não estamos mais em inteiros, não estamos mais em anéis de polinômios. Estamos no caso super geral, no caso mais geral possível, domínios de integridade. E mostramos, então, que para DIPs, primo e irredutível coincidem. Fora isso, nós vamos mostrar um exemplo que nem sempre é verdade. Nem sempre irredutível e primo coincidem. Tudo bem? Bom, então, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.